Veroção Veroассa O Ar Veroeste Vero Vitor Vero Vero Lá, 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 lá Não me perdi, não me perdi Ativei tutu só com atu Cinta-saman pentei mal em ser amo Amém, não me perdi, não me perdi . . . Eu sei que eu vou tirar as passadas T rubass, josé etc Eu sei que eu sou de passar Brincel Eu sei que eu vou tirar. Não foi só uma puta que deu Eu tô e sapeitando 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 E em pazia-sia, timbem, saia-a-a-ra A ti, tu tu, 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 tu Serai só, sapendino, pua lágrame A ti, tu, 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 Música A Sul Música Fui rosa Fui rosa Tchau, tchau. O que é isso? Ajuda-juda-juda-juda-juda. Acota um tempo por todos